Essa atriz é linda, né? Mas linda também o sandálio dela, né? Acheu linda? Ela falou com a gente. Vem que a Espozende tem. Tudo que você queria, tem. Tudo que você sonhou, a gente tem pra você. Calçados pra toda a família, a gente tem. Vem que a Espozende 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 tem. Tá faltando variedade? Vem que a Espozende tem. Vem que a Espozende tem. Vem que a Espozende tem.